A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Eram chamados de os cavaleiros de Atena. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de arrasgar o céu e de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra. Hoje, de novo um grupo de cavaleiros com o mesmo poder e idêntica coragem chegou à terra. E aí? Acabei de criar um grupo aqui no WhatsApp pra você que é jogador de Cavaleiros do Zodíaco, Sante Seiya, Shining Soldier. O link tá aí na descrição, então corre rápido que daqui a pouco não vai ter mais vaga pra você entrar. Esse é o primeiro grupo de Cavaleiros do Zodíaco, Sante Seiya, Shining Soldier. Então, vamos lá! A lenda nos diz que os cavaleiros do Zodíaco, Sante Seiya, Shining Soldier. Tá na minha vista, eu posso esquecer que não escapa do olhar do leão. Seu golpe foi copiado e redirecionado, só que com o corpo de pressão. Com a natureza já se tornou um índice, sua capacidade não vai calcular. Lide com a fera, o genio em combate, que você é ilta pra te superar. Olhos fechados, você não o toca com a sua...